Fala galera, eu sou o Gui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje, mano, vamos falar sobre o Golurk Que supostamente dois players conseguiram ele no Watch Pokémon Bom, os dois players que se tratam é a Michelops e o Koala, cara, o Antonio Porém, mano, isso é um rebulhisto no mundo do Watch Pokémon Bom, muita gente, como eu, acredita que ele ainda está em Mr. Pyre Naquela Cave 300+, porém, esse print aparenta ser fake, galera Sim, aparenta ser fake por dois motivos Não tem como eles pegarem um Golurk macho, sendo que o Golurk é indefinido Pelo que eu pesquisei bastante, o pessoal no grupo também falou E falam que o Golurk só spawna indefinido Sem de spawnar macho é um caso muito raro É um Pokémon raro, igual o Milotic indefinido tem por aí Beleza? Esse é um porém O segundo é que muita gente está falando que esse é o servidor Poké Gold, galera Pra quem não sabe, Poké Gold é uma cópia mal feita do Watch Pokémon Se você joga Poké Gold, desculpa, cara Mas isso aí é literalmente uma cópia do Watch Pokémon Bom, uma coisa eu tenho pra falar Esse print me pareceu muito real Porém, eu vou acreditar nas pessoas que jogam Poké Gold E que falam que existe uma quest lá Eu vi no grupo que um cara, não lembro o nome dele, desculpa aí Mas nem vai ver esse vídeo, né Que ele falou que é uma quest chamada Golurk Mas eu acho muito difícil ser uma quest E se realmente for o Watch Pokémon, cara Quem garante que esse print pode ser real ou fake? Uma coisa que eu achei estranha é que um player falou que esse menino que está na print Foi banido, ele foi deletado E mesmo assim ele ainda continua logando Eu vou assim, eu acho que estranho E em seguida a youtuber Mist postou nos comentários um vídeo dela com Golurk Seguem o vídeo aí Bom, uma coisa que me pareceu muito estranha é que pelos vídeos que eu já assisti sobre Poké Gold Os Pokémons não tem nível E lá tem nível Eu não sei se é só o Golurk ou realmente eles adicionaram nível Eu realmente não sei, isso eu não posso alegar pra vocês E segundo Esse print realmente está um pouco estranho por causa do player que está lá Duas coisas me fazem acreditar ser real Porém, uma dessas minhas hipóteses me contradiz um pouco Mesmo falando que o Poké Gold é uma cópia mal feita do Watch Pokémon Esse PVP parece ser muito real É, esse PVP de Battle City aí, pra quem não conhece É o PVP grama do vídeo que a Mesh acabou, que eu acabei de mostrar pra vocês Me parece ser muito real As sprites são muito idênticas E o print que ela tirou realmente parece ser muito igual Porque tem o nome OTP E isso me parece ser um pouquinho contraditório Nas minhas falas, beleza? Isso parece que você esteja entendendo o meu ponto de vista E o segundo, cara O nível do Pokémon Pelo que eu já assisti de Poké Gold, eles não tem nível Mas aí tem Ou foi uma edição muito bem feita pela Mesh Tudo no Photoshop ou algo do gênero Porque os dois Pokémons tem o mesmo nível Eu... sei lá Não sei o que aconteceu Elas pararam junto Mataram o mesmo bicho Sei lá Ou... A porta 300+, pelo que eu sei Ninguém conseguiu entrar ainda E isso é realmente um verdadeiro mistério O Sr. Beaver Que é o administrador do Watch Pokémon Que tem um canal aqui Ele falou que a... Que a Ghost Girl Vai ser a mais importante no jogo A partir desde então Ele falou isso na Live do Mundial, cara Eu infelizmente não posso retirar um trecho da Live do Mundial Senão eu sou sujeito a Strike, beleza? Mas, mano O que você acha disso aí? Você acha que realmente o Goalwork existe? Você realmente acha que tem o spawn dele Na porta 300+, o Watch Pokémon? Eis a dúvida Então é isso, galera É um vídeo bem rápido Sobre os vídeos... O vídeo passado Que eu falei pra vocês Na enquete E são esses os tipos de vídeos São debates rápidos Sobre assuntos Podem ser polêmicos Ou não Como, por exemplo Eu posso fazer um vídeo Sobre o Mundial do Breno Naves A treta que ele teve com o Caipirinha Não sei Mas... É isso aí, cara Eu fico por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixe sua opinião aqui embaixo Se você realmente acha que é um Poké Gold Isso aí Eu não sei Eu não jogo aquela bosta Mas é isso aí, galera Eu não tô... Ah, uma coisa pra deixar bem clara pra vocês Espero que vocês tenham entendido O meu ponto de vista Um grande beijo do Guiz E eu fui Até o próximo vídeo Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto